Teatec aqui é o Jorge falando, Brasil basicamente do rumo à censura, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o cancelamento do PL 2630 que é basicamente o PL da censura, muita gente acha que não é, mas sim é, vou deixar logo no início aqui um trecho para vocês entenderem quem que está votando a favor desse tipo de lei. A Google e a Meta, empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Bom, esses são os tipos de político que estão lá lendo no papel seu textinho, falando o Elon Musk, entendeu? E assim, não vou nem zoar o cara que está falando alguma coisa errada ou não, mas eu simplesmente vou ficar irritado com o fato de que a pessoa não sabe nem o que está votando, cara. O texto não tem um texto final, ele está muito amplo, abrangente. Sabe por que ele está aberto? Justamente para censurar, não tem outra forma. E aí, ó, esse adiantamento aí, né, esse adiamento ou cancelamento da PL 2630 é basicamente uma forma deles mostrarem que estão nem para a democracia. Democracia na votação, se forem votar não, você vai lá, vota, todo mundo vota não. E aí esses políticos extremamente totalitários, tá ligado? E corruptos, sabiam que a votação não iria ser vencida, tá ligado? E basicamente eles foram lá e tiraram. Bela democracia, né? Democracia é quando você vai conseguir algo. Se você não vai conseguir, você não vota para votar só quando você for conseguir. Se a vontade da maioria é votar não, então eu vou cancelar os votos até eu ter da minha forma. Muito democrático. Já começa por aí. É a lógica brasileira, entendeu? É não ter lógica. Ah, e outra coisa, cara, o meu português não é bom, mas no dicionário brasileiro até onde eu lembro, suborno, acho que trocaram, né, suborno para emenda parlamentar. Você viu o cara pega 10 bilhões de reais, chama de emenda parlamentar esse suborno para mudar a voto de política, cara. É só no Brasil que tem essas piadas, né? A democracia é na base da emenda parlamentar, quer dizer, correção suborno, tá ligado? E se mesmo com suborno, mesmo com toda essa política, mesmo tentando evitar o Elon Musk, né, segundo o cara, eles não conseguiram passar, agora eles estão indo atrás do Google. Para mutar o Google, porque o Google está dando uma opinião sobre algo que pode afetar a sua própria empresa. Empresa não é gente, não pode opinar, né, cara? É incrível, é democrático. Sua empresa não tem o direito de falar mal do que a gente acha que é bom. Aí, ó, tá vendo? Eles já estão, tipo, utilizando ferramentas e aí você confia que essas pessoas que estão fazendo isso vão usar o PL2630 para o bem, cara. Nosso governo é excelente, né? A gente já sabe na prática. E eles já estão, ó, multa no Google. O STF basicamente ameaçou o Google, o Facebook, etc., falando que, ah, vocês precisam vir depor aqui na Polícia Federal do Brasil os CEOs dessas redes sociais. Cara, que ridículo, tá ligado? A empresa dá a sua opinião, não, vem depor na Polícia Federal, você foi contra o que a gente gosta tanto, por quê? Desinformação, fake news, entendeu? É esse tipo de gente. O que que é provar a lei, cara? Eu acho ridículo, eu tô até lendo aqui e tal, demorei um pouco para fazer o vídeo, mas então vamos para uma parte interessante. Tem um Twitter do Felipe Neto que é, olá, Lula Oficial. O André Jones, ADV, não sei quem, me avisou no privado que tive que abrir o Google para acreditar. Se trata de um erro algoritmo, mas é inacreditável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. Google dará explicações, corrigirá, sem o PL não são obrigados a nada. E nem quero que sejam, porque é uma empresa privada. E você não pode obrigar uma empresa privada a nada, a menos que seja uma regulamentação de saúde ou algo relacionado à indústria alimentícia, na minha opinião. Esse é o único tipo de regulamentação que eu acho justo. Aí a gente desce aqui, ele mostra, coroação, você quis dizer, Lula, corrupção? Eu gostei muito, assim, óbvio que o Google não fez isso intencional, porque todo mundo sabe que Lula está associado à corrupção. E como o algoritmo de popularidade de pesquisa, essa pessoa está mais associada à corrupção e não à coroação, quando você tem uma palavra próxima de corrupção, o Google vai lá e corrige. Aqui eu tenho que dizer que está completamente certo o Google, é uma correção extremamente precisa, tá? Tá mais certo que até o que o nosso próprio governo acha, que ele não é corrupto, né? Mas ele é. Então, tipo, aqui você está vendo, o Google está falando fake news aqui? Não está, cara. Mas isso aqui vai ser fake news, ó, entendeu? Não pode falar mal de político. Fake news, desinformação. E já está até o próprio Felipe Neto falando. Google dará explicações? Corrigirá? Sem pele, não somos obrigados a nada. Entendeu? Cara, Google não tem que ser obrigada a corrigir isso aqui, sim ou não. E fora que isso aqui foi uma questão de algoritmo. Aí a gente desce mais. Aí, segundo o político lá, o Elon Musk, tem uma correção aqui, ó. O próprio Twitter corrigiu o Felipe Neto. O Google usa um algoritmo de correção ortográfica baseado em modelos estatísticos que analisa a frequência de palavras e as associações entre elas. O que eu estava falando. A palavra Lula aparece mais vezes associada à corrupção e menos vezes associada à coroação, tá ligado? Então, o algoritmo sugere a correção, que foi o que eu expliquei antes. Cara, é estar aqui. Esse vídeo que eu estou entregando aqui é a bandeja pronta. É a bandeja pronta. Não tem como ver o PL 2630 como um PL que é a favor da democracia. Não tem como. É tipo, não tem como, cara. Aqui eu já explico tudo. Não tem como explicar mais perfeito que esse vídeo. Enfim, até o próximo vídeo. Vou evitar ficar fazendo tanta política aqui. Mas, qualquer coisa, o Discord, o link do Discord está aqui na descrição.